Eu estou cansado. Esse vídeo definitivamente não tem roteiro por um motivo muito simples. Ele não estava nem nos meus planos de ser gravado. Só que muitas coisas que eu venho pensando nas últimas semanas e até sentindo nesse turbilhão de coisas que é hoje a vida que a gente vive, com tanta informação, com tanto conteúdo, com tanta tela, tanto bombardeio de detalhes que me fazem tirar do papel talvez esse que pode ser um piloto, caso eu considere interessante ou não, de um podcast curto que eu vou fazer dentre os projetos que eu tenho aqui para o canal. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pela presença. Fique à vontade, pega teu café, pega teu chá, pega tua cerveja, enfim, seja lá qual horário você estiver assistindo esse vídeo. E senta comigo e te convido a comentar embaixo. Como você vai ver, é um vídeo que eu não vou fazer cortes, né? Vou fazer os tratamentos básicos ali de colorização, de tratamento de áudio para que fique o melhor possível, sem trilha sonora para que seja de fato esse papo entre eu e você, que está sentado aí do outro lado e pode se familiarizar com isso, tá? Esse cansaço, honestamente, não é da minha profissão, tá? Eu não estou cansado de ser videomaker, filmemaker, ou seja lá como você quiser chamar. A questão não é essa. O cansaço não é com a execução do meu trabalho, mas é definitivamente com o entorno desse trabalho. Eu, para quem está aqui há pouco tempo, eu iniciei meus estudos para transitar de carreira para o audiovisual em 2020, logo no ano que começou a pandemia. Para ser mais preciso, no final de 2019, eu saí de uma empresa extremamente tóxica, que me fazia muito mal, já estava numa área que eu não gostava, tinha muito tempo, e eu tomei a decisão ali, que acabou coincidindo com o momento que eles me mandaram embora, enfim, eu já ia pedir para sair, acabei sendo mandado embora, enfim. Para me dedicar 100% a estudar audiovisual e marketing, eu tinha na minha cabeça que para eu poder chegar no estágio de trabalhar como produtor de vídeo, como videomaker, eu tinha que minimamente entender muito das outras áreas do marketing, entender como é que funcionava a estratégia, entender como é que fazia social media, entender como é que roteirizava alguma coisa. Eu meio que fiz um caminho que eu acredito que não seja muito habitual, que é de definitivamente você começar entendendo a base para depois você produzir algum tipo de conteúdo. E nesse meio tempo, enquanto eu tive a oportunidade de entrar em agência, passar a trabalhar em agência como estrategista e gestor de conta, criar estratégia para grandes marcas, que honestamente, na minha percepção, aconteceu até de certa forma rápido o contato com grandes marcas que eu tive de 2020 para cá, para 2024. E nesse meio tempo, eu basicamente comecei um canal no YouTube, que não é esse aqui, para começar a testar coisas, para começar de fato, primeiro, óbvio, né? Minha intenção quando eu criei o canal no YouTube era fazer o canal ser legal, ser interessante. E foi ali o meu laboratório para começar a entender como é que editava um vídeo, como é que fazia um corte, como é que aqueles vídeos que eu já acompanhava funcionavam, entender como é que funcionavam produções no Instagram, que ainda não estavam no ápice, que começaram muito depois daquele momento super difícil que a gente passou, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E as coisas começaram a progredir, começaram a surgir cursos e mais cursos de tudo que vocês imaginarem, como vocês veem hoje, que todo mundo é especialista em tudo. Até talvez por isso que eu tenha tanto receio de criar um curso, por exemplo, de edição básica, um curso de colorização para quem está começando, um curso de tratamento de áudio, já que já me elogiaram pela qualidade do áudio que vocês escutam, mesmo eu não estando em um ambiente completamente adequado para isso. Mas tudo isso tem um preço. Eu não tomei a decisão de transitar de carreira novinho. Eu decidi transitar de carreira dos meus 27 e dos meus 28 anos. Para muita gente pode ser novo, mas na minha percepção, honestamente, para mais que eu tente me convencer que não, não é. É muito difícil eu tomar a decisão de mudar de carreira, principalmente para uma carreira que você já buscava há muito tempo, depois que você já construiu laços e reconhecimento, mesmo que mínimo, fazendo outras coisas. E quando você, nessa idade, que você já não está mais na faculdade, que é o meu caso, que já não estava mais na faculdade, e já não tinha mais a oportunidade de fazer novas conexões com pessoas que executavam as mesmas coisas que eu, eu me vi e me vejo até hoje muito sozinho. Ser sozinho tem benefícios, só que tem muito mais malefícios na nossa profissão do que vocês imaginam. E entre eles, está aí a questão do cansaço. A questão do meu cansaço, eu fiz esse entorno para vocês entenderem, está muito ligado à falta de pessoas para, de fato, trocar experiências. Por ter começado tudo sozinho, por ter começado trabalhando em agência, em outras áreas, gradativamente assumindo esse papel de trabalhar com a produção de vídeo, com a captação, com a edição, enfim, com a produção, como foi na última agência que eu trabalhei antes de abrir a minha, que foi aberta esse ano, inclusive, é o sentimento de não ter, por exemplo, um grande amigo que você possa trocar ideia, por exemplo, sobre conhecimento técnico. Eu hoje, eu considero que eu aprendi mais de 50% do que eu aprendi certo ou errado, bom ou ruim. Primeiro, antes de eu ter condição, foi no YouTube. Por isso que quando eu trago esses assuntos para vocês aqui, ou até alguns tutoriais como já existem aqui no canal, reviews, enfim, eu tomo muito cuidado do que eu vou falar para vocês, porque eu sei que tudo que vocês escutam de quem produz conteúdo, não tudo, né, mas vamos dizer que basicamente alguma pessoa que tem muitos seguidores, principalmente, ou uma pessoa que aparenta ter muita informação e muito conteúdo, a tendência é que a gente escute aquilo e tente executar daquela maneira. Então, nesse meio tempo, muitas coisas foram muito boas, só que também tiveram muitas coisas muito ruins, como, por exemplo, o que eu falo que é o cansaço mental, por exemplo, ligado a acreditar que eu precisava ter todos os equipamentos para poder começar. Mesmo sabendo que hoje, por exemplo, para eu entregar essa qualidade que você assiste aqui no meu canal, não dá para eu fazer isso com o celular. Não dá para eu fazer essa luz aqui, por exemplo, com um bastão de LED ou com um ring light. Não dá para eu fazer um contorno com um LED, com uma lâmpada, como eu já fiz mostrando aqui, por exemplo, mas criar dessa forma. Não dá para construir uma luz de fundo como essa sem um bastão de qualidade. O áudio que vocês estão escutando não dá para produzir esse áudio nesse nível que vocês estão ouvindo se você tiver um microfone lá que você paga trinta reais. E por ter começado numa idade já na minha concepção avançada e querendo aprender tudo da melhor maneira, rápido, muito veloz, sentindo que precisava recuperar o tempo perdido, eu cometi muitos erros. E entre esses erros foi investir mais do que eu podia e me complicar. Financeiramente, por exemplo, de achar que eu precisava sair comprando tudo que eu podia e quando eu vi, eu tinha todos os equipamentos necessários para começar, mas eu não tinha cliente, eu não tinha reputação, eu não tinha como ter retorno do investimento que eu fiz. Ah, Jorge, você acha uma besteira comprar uma câmera para começar? Eu não acho uma besteira. Pelo contrário. Para mim é uma falácia essa ideia de antes de comprar uma câmera você precisa alugar, faz o teste. Gente, sinceramente, não dá para você aprender a configurar, a manusear, a entender os nuances de uma câmera se você não tiver o contato constante com ela. Então, nem que seja como eu fiz, comprar a câmera mais barata e mais acessível para aquele momento para você, é muito melhor que você tenha esse primeiro investimento numa câmera de entrada ali do que você ficar se iludindo achando que alugar uma câmera e passar lá 24 horas com essa câmera vai ser o suficiente para você pegar vivência e prática na tua mão para você poder vender teu serviço. Que é uma coisa que eu particularmente sentia por ter começado gravando com o celular que é o processo geralmente natural de quem está começando e não tem condições é começar gravando de fato com o celular mas definitivamente a gente tem que aceitar que não é o melhor caminho. É um início e não adianta, gente. É uma briga que ela na verdade nem existe essa discussão de celular ser melhor que câmera porque são mundos completamente opostos. e isso é outra coisa que cansa quando você vê esse bombardeio de informações de gente vendendo um curso prometendo um milagre para você que vai ganhar 10, 5, 10 mil reais em 3 meses fazendo coisa X ou Y aí você vai lá e investe um dinheiro que não tem empresta cartão de fulano em ciclano faz o que não pode fazer e se complica. Esse vídeo é um primeiro vídeo que vai ser realmente curto para vocês entenderem que o cansaço é justamente pelo excesso de informações não verdadeiras o excesso de cursos não interessantes que mais dificultam do que ajudam e também para vocês ficarem ligados em quem vocês de fato acompanham quem vocês devem acompanhar. Não estou dizendo que eu sou uma referência até porque minha caminhada é muito curta mas esse canal foi aberto com um único intuito desde o princípio que é compartilhar justamente isso que eu estou fazendo para vocês aqui as minhas dores as minhas dificuldades por ter começado há muito pouco tempo para que vocês possam acompanhar não só as evoluções técnicas mas também as evoluções de pensamento por isso que eu tento de alguma maneira sempre mesmo que esse vídeo eu sei que não é um vídeo que vai ser muito visto porque nem a gente está numa geração que as pessoas não querem conhecimento elas querem velocidade elas querem ganhar dinheiro para ontem elas querem começar já ganhando 10 mil reais elas acham que tudo tem que começar para ontem e isso é um grande problema como é o caso dos vídeos curtos que frita a tua cabeça quando você vê você está lá horas no Reels horas no TikTok horas no Shorts e nem percebeu que você só está perdendo o teu tempo e não está fazendo nada útil não está tentando construir nada não está tentando aprender nada enfim são coisas que você só vai entender talvez quando você tiver mais maturidade ou quando você se pegar perdido vendo todo mundo indo e você ficando então basicamente ir reforçando como eu falei se eu posso deixar já para esse vídeo não ficar um monólogo muito grande ser só uma introdução se ele for para o ar busque conhecimento sim mas busque tentar fazer parte de pessoas de trocar ideia com pessoas do teu meio a gente trabalha quem escolheu essa profissão escolheu um meio muito egoísta isso é muito importante que vocês saibam apesar de existir grupos muito legais por aí por exemplo a gente que está aqui fazendo o que a gente faz a gente escolheu um meio muito egoísta as pessoas mais velhas geralmente não querem compartilhar seu conhecimento com os mais novos porque tem birra por conta das gerações porque as pessoas de fato tem pressa enfim ou porque existe muita promessa do fácil as pessoas mais velhas não pegaram o fácil elas de fato capinaram terreno baldio terrível para construir que construírem e por isso muitas vezes não se sentem à vontade ou acham muito muito fácil simplesmente compartilhar conhecimento com quem está começando agora de fato tendo a facilidade de conhecimento que a gente tem hoje e quem é mais novo dependendo de onde vem da condição financeira que vem se essa pessoa às vezes já começa muito grande ela traz para quem está começando e não tem condição financeira o sentimento que ela está atrasada eu já passei por isso mesmo já tendo mais cabeça e muitas vezes ainda assim me questiona então se cercar de pessoas que ou estão começando ou estão no mesmo estágio que você tentar buscar essa aproximação por mais que no começo seja mais difícil você perceba que as pessoas não tenham tanto interesse de se aproximar de você ou não é um caminho que eu recomendaria eu hoje particularmente gostaria de ter mais amigos no meio voltamos quem tem sony sabe o que aconteceu né sony esquenta desliga eu espero que eu não tenha perdido esse arquivo porque eu não estou gravando com bateria original mas vamos ver o que deu resumindo galera juntem-se a pessoas que queiram crescer tanto quanto você procure boas referências e é isso esse é um primeiro episódio talvez algo que eu torne frequente para eu compartilhar com vocês coisas que eu penso e tentar trazer menos conteúdo poluído para vocês só uma conversa franca já que eu não sei de onde você está me assistindo mas eu queria que esse papo possa eu quero que esse papo se torne uma conversa nossa seja uma forma de você entrar aqui no youtube encontrar alguém para conversar inclusive deixe seus comentários aí sobre o que você pensa sobre isso seus sentimentos coisas boas ruins enfim abre com a gente aí tá certo? se você não é inscrito ainda se inscreve para receber os próximos conteúdos dá uma averiguada aí no canal acho que tem alguns conteúdos bem legais para você se você não é inscrito ainda aproveita e se inscreve aí existem conteúdos muito legais aqui no canal e eu acredito que de alguma maneira pode te ajudar fechou? eu vou ficando por aqui tamo junto é nóis um beijo para quem quiser valeu